Quem estava adulterando com essa mulher? Porque essa mulher não adulterou os corpos, não se adulterou sozinha, mas trouxeram ela ali diante do Senhor Jesus para incriminá-la, para apontá-la, para condená-la. Glória a Jesus! Mas Jesus não veio, meus irmãos, para condená-la. Jesus não veio, igreja do Senhor Jesus, para te humilhar no meio da rua. Jesus não veio para te apedrejar. Talvez se fosse eu que estivesse ali no lugar de Jesus, talvez eu dissesse o quê? Ele foi pegando o termo meio da pedra. Cadê? Ele trouxeram uma para me jogar nela. Não, mas não. Quem estava ali era Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que lá na casa desapeu, ele disse que veio para salvar o que se havia perdido. Glória a Deus! E nós, irmãos, que hoje já estamos na presença de Deus e conhecemos a palavra, nós não devemos olhar para as pessoas com olhados escribas e nem com olhados fariseiros, mas nós devemos olhar com os mesmos olhos do Senhor Jesus. Glória a Deus!